Música Estância climática de Bragança Paulista. Viva momentos inesquecíveis. O Lago do Taboão, um encontro com a natureza e uma estrutura de lazer e serviços. Um passeio para respirar ar puro e contemplar espécies raras de plantas e árvores. O Museu do Telefone mantém um acervo com 60 peças da extinta companhia telefônica Bragantina, que conta a história da telefonia na cidade. Do produtor, direto para o consumidor. Assim é o mercado municipal. Alimentos saudáveis, de qualidade e com mais economia. Desde 1940, o Aeroclube é um dos mais importantes centros de formação de pilotos para aviação civil do Brasil. Na Represa Jaguari, o turista desfruta de uma paisagem de rios e montanhas com atrações e toda comodidade ao seu alcance. A Festa do Peão e a Expo Agro são tradicionais em Bragança. Shows, rodeios, comidas típicas, exposições e parque de diversões. Shows, rodeios, comidas típicas, exposições e parque de diversões.